A CIDADE NO BRASIL Rosa Vermelha Rosa Vermelha Vila Vem que é pura e tem a natureza de hoje Rosa Vermelha Rosa Vermelha Rosa Vermelha Rosa Vermelha Vila Vem que é pura e tem a natureza de hoje Rosa Vermelha Vila Vem que é pura e tem a natureza de hoje Rosa Vermelha Vila Vem que é pura e tem a natureza de hoje Rosa Vermelha Rosa Vermelha Vila Vem que é pura e tem a natureza de hoje Vila Vem que é pura e tem a natureza de hoje Vila Vem que é pura e tem a natureza de hoje Vila Vem que é pura e tem a natureza de hoje Vila Vem que é pura e tem a natureza de hoje Vila Vem que é pura e tem a natureza de hoje Vila Vem que é pura e tem a natureza de hoje Cantando vestida de vermelho Ela é na roupa girar Ela é roça de amor Ela é na roupa girar Ela é roça de amor Roça, vermelha Roça de amor Roça, vermelha Oh, bela flor Eu caminhava, sou triste no cruzeiro E uma moça de vermelho De repente apareceu Com sete rosas Sua cabeça coroada E sua saia rodada Que dançando não se vê Muito bonita Teu charnila mais hermosa Quando chega a noite a flora O perfume é de super Mas ela é roça vermelha Ela é uma linda flor Ela é uma roça cheia de amor Ela é roça vermelha Ela é uma linda flor Ela é uma roça cheia de amor Rosa vermelha Rosa vermelha Rosa vermelha Rosa vermelha sagrada Rosa vermelha Na bomba girada, na sete e cruzilhada E vai girando, na santo sobre a rua Rosa, verdela, na bomba girada, na sete e cruzilhada Bonita rosa, na cruzilhada Bonita rosa, que vem chegando de madrugada Bonita rosa, na cruzilhada Bonita rosa, que vem chegando de madrugada Bonita, bonita rosa, na cruzilhada Bonita rosa, que vem chegando de madrugada De madrugada, era de madrugada Eu vi o clalha na rua, eu vi o clalha italiana Bonita rosa, que vem chegando de madrugada 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 De madrugada, era de madrugada Eu vi um clarear na rua, ouvi uma gargareada Linda, morena, formosa, me diga que eu gostei Eu sou a rama da rosa, sou compadre de ser Linda, morena, formosa, me diga que eu gostei Eu sou a rama da rosa, sou compadre de ser Eu entro em baña, dirá, na onde eu gostei Eu sou a rama da rosa, sou compadre de ser Linda, morena, formosa, me diga que eu gostei Eu sou a rama da rosa, sou compadre de ser Linda, morena, formosa, me diga que eu gostei Eu sou a rama da rosa, sou compadre de ser Linda, morena, formosa, me diga que eu gostei Eu sou a rama da rosa, sou compadre de ser Linda, morena, formosa, me diga que eu gostei Eu sou a rama da rosa, sou compadre de ser Linda, morena, formosa, me diga que eu gostei Eu sou a rama da rosa, sou compadre de ser Eu sou a rama da rosa, eu sou compadre de ser Linda, morena, formosa, me diga que eu gostei Quando chega mil cores se espalha no ser, bonita mulher, quando chega mil cores se espalha no ser, de noite é a flora, vem trazendo a sua perda e perda e perda e rosa. De noite é a flora, vem trazendo a sua perda e perda e rosa, ela é, ela é, ela é, rosa vermela. Ela é, ela é, ela é, rosa vermela, bonita mulher, quando chega mil cores se espalha no ser, de noite é a flora, vem trazendo a sua perda e 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 per Ela é, ela é, ela é, Rosa Bermela Ela é, ela é, ela é, Rosa Bermela Rosa Vermelha, Rosa Vermelha Sagrada Oi, Rosa Vermelha, e a polpa girada, sete encruzilhada Rosa Vermelha, Rosa Vermelha Sagrada Rosa Vermelha, e a polpa girada, sete encruzilhada Quando ela vem de dança, onde brilho as ladra, sacada Cuidado a mim, o que ela esta e saia, votada O lixo é polpa girada, sete encruzilhada O lixo é polpa girada, sete encruzilhada Ai, o lixo é polpa girada, sete encruzilhada Abertura Abertura Moçada Teu pedra Rainha Do amor Teu pedra Rainha Do amor Por isso Eu trago Pra você Mais uma flor Por isso Eu trago Pra você mais uma flor Roça vermelha, roça paixão E flor eu trago Pra você mais uma flor E flor eu trago Pra você mais uma flor Ela é bonita Como a lua clareando a estrada E flor eu vou Perder pra ela Ter uma namorada Bonita como ela Ter uma namorada Bonita como ela Por isso ela vai Perder pra ela Ter um grande amor Ter um novo como as estrelas Ter um grande amor Ter um novo como as estrelas Uma rosa é uma rosa Uma flor é uma flor Religião é religião Não se mistura com amor Gira na espada de ocu Há no reino do sessão Uma rosa vermelha Pra um amigo Vou dar uma rosa Eu vou dar Uma rosa que me dá T Hay uma rosa que me dá Quem tá um grande amor E a uma rosa que me dá Uma rosa que me dá Uma rosa é uma rosa Dona flores con amor A religião é a religião Doce pistolas com amor E a espada de ovo A lano reino doce pôr Uma rosa termela Para um amigo vou amar Uma rosa termela Para um amigo vou amar E ela é a doia do trono E ela é a doia da glória E ela trabalha na cruza Mas ela é rosa vermelha Rosa vermelha Rosa vermelha sagrada Rosa vermelha A bomba giranda sente encruzilhada Quando ela vem Quando ela vem de madrugada Rosa vermelha A bomba giranda sente encruzilhada Quando ela vem Vem girando cantando nakorizana Quando ela vem girando cantando nakorizana Que jovem bomba giranda Nas Las Milão Vejo bem bomba giranda Nas adoem Quando ela vem de madrugada Quando ela bebe, gira, fica tendo na tomizada Que a sua bomba gira, na nossa é de cruziada Que a sua bomba gira, na nossa é de cruziada